Nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta, Ana Francisca se lembra que fazia chocolate quente muito bem, que Ludovico elogiava e garante que vai lutar até o fim. Ela manda que Márcia corte seus cabelos e que Dalia arrume roupas velhas para ela vestir. Ana Francisca toma banho e Danilo a observa. Ela grita ao vê-lo. Tonico socorre Danilo e confessa que gostaria que ele fosse seu pai. Os dois se emocionam. Coberto de lama, Danilo bate na casa de Olga e a pede em casamento. Olga aceita o pedido de Danilo. Terêncio pede que ele volte no dia seguinte para o pedido oficial, de banho tomado.